Música Dando continuidade ao nosso vídeo Customizações de varas de Fly Fishing parte 12 Nesta parte do vídeo nós vamos falar então De alguns detalhes preconizantes Sobre fios ou linhas que são utilizados Para então fixarmos os nossos componentes Ou fazer alguma parte decorativa Acima do cabo dos nossos equipamentos de pesca É certo que vocês tenham que entender Que a linha que eu utilizo para o meu atado de mosca Ela é específica para esse fim Afinal de contas, atar moscas é uma arte sobre anzol Da mesma forma que eu utilizo uma linha específica Para o atado de mosca E ela se apresenta em resistências, espessuras Padrões de linha achatada, arredondada, ovalizadas Enceradas ou não, metalizadas Nós podemos encontrar variações similares Para as linhas ou fios destinados a este padrão de montagem de varas Temos que entender o seguinte propósito Para um equipamento de pesca ficar bem feito E bem fixo às passadeiras Nós devemos usar logicamente os fios originais Destinados para esse fim É óbvio dizer a vocês que não são fios baratos Como também as linhas de atado de moscas Originais também não são Mas apresenta um trabalho Para aqueles que sim se destinam a fazer equipamentos para vender Ou restaurar Um aspecto melhor com durabilidade E também com o padrão de resistência Destinado a cada equipamento Vamos entender isso melhor Um equipamento ultralight É com certeza um equipamento que não pode agregar peso Então a linha que você vai usar Ou o fio que você vai usar Para fixar esses componentes Como também os componentes em si São o mais leve possível Para assim manter a estrutura final do equipamento leve e bem flexível Ou seja, adequada a peixes de espécies bem pequenas Fazendo com que o pescador tire proveito Desta briga com peixes diminutos Muito bem Já pensando no extremo oposto Ou seja, peixes com excesso de peso Ou seja, peixes de água salgada De mar azul Um grande merle Um xerne Um mero Ou um outro peixe qualquer Um grande atum Vai chegar com certeza a 500 quilos E o equipamento tem que condizer Para aguentar esse tranco E segurar o peixe até você conseguir Ou emarcar ou soltar Muito bem Esse equipamento então entra na categoria extra pesado O extra pesado, por sua vez Vai ter componentes que chegam até roldanas Para assim facilitar Que a linha flua E não ocorra danos estruturais Nem ao componente Nem ao blank Perceberam a dificuldade? Esses componentes precisam ser fixados então Com o padrão de fio De categoria extra pesado também Para nós entenderem então a classificação das linhas Utilizadas para a construção de varas Que se diferem então na classificação das linhas de atado Fazendo uma pequena analogia Para quem conhece o atado de mosca Sabe que os carretéis de linhas São catalogados ou classificados numericamente Ou seja Quanto maior o número Mais forte é a linha Já nos carretéis destinados à construção de varas Não se usa números e sim uma ordem alfabética Ou seja, letras E para vocês que vão comprar os carretéis Preciso então saber que tipo de letra Corresponde a cada padrão De poder de vara Ou de ação de vara Podemos dizer que a letra A É o fio mais fino E indicado para varas de ação ultralight Ou super leve Seguido então do B Que já seria um fio de ação Para varas de ação leve Depois o C Que é mais indicado e mais comum de se usar em água doce Depois a fiação D Que é um fio um pouco mais largo Indicado já para água salgada E os fios para vara pesada Ou extra pesada Que seria a letra E Ou 2E E duas vezes Que seria indicado para vara extra pesada Esse fio EE é muito pouco usado E é recomendado só para casos extremos de varas extra pesadas A gente consegue trabalhar Fazendo um mix de fiação Usando fios como a letra A Que é um fio fino Para fazer uma base estrutural Ou uma cama Para assim posar em cima As nossas guias de varas extra pesadas Ou pesadas E em cima você pode utilizar Um conjunto de linhas Tipo linha E E um acabamento superior Ou uma outra parte Das partes Que vão segurar a sapata Ou o pé da guia Com um outro padrão de linha Ou seja Você consegue fazer O uso de vários tipos de bitolas E com isso Obter uma boa resistência Tá bom? Muito bem Que tipo de fio então Nós podemos Assim encontrar no mercado da pesca Para esse sentido de constrôndio de varas? Existem dois padrões Que são vendidos Um padrão chamado regular E um padrão chamado NCP O padrão regular De fio Ou de linha Para a construção de varas Ele se apresenta Sem o preservante de cor Já vou explicar isso aí E o NCP Ele já tem o preservante de cor Agregado ao fio Tá? O que faz a diferença Do fio regular Para o NCP? O NCP Logicamente é um pouco mais caro Mas ele vai te facilitar a vida Porque você não precisa utilizar então O preservante de cor Vamos entender isso melhor Se você utilizar um fio Que não tenha o preservante de cor Você vai aplicar No blank Vai ter que utilizar o preservante de cor Esperar secar Para depois resinar Pensa aí Depois você tem um fio NCP Que já tem o preservante de cor Você basta aplicar E depois Colocar a sua resina Para finalizar o seu equipamento A diferença de um e de outro Faz Somente No detalhe de que um fio Sem preservante de cor Ele tende a escurecer Perder a sua tonalidade Com o tempo Ou Até quando a resina Assim Vier a se curar Ou seja O efeito químico Da tonalidade do fio Unido A ação da resina Química da resina Pode alterar a coloração Ou amarelar o fio Ou até apodrecer o fio Mais rapidamente Gerando então com isso Um rompimento Ou uma quebra Dessa parte Ou desse componente Então nós temos que levar isso Em consideração Quando formos montar Ou fazer uma reforma De uma vara De pesca Ok? Muito bem A diferença De um fio Então Especificamente Destinado Para esse fim Já expliquei Que além das bitolas E desse tipo De consideração Nós temos que levar Também em consideração A quantidade E que tamanho De carretéis Eles vendem Eles são vendidos De 1 a 4 onças Ou seja Um carretel De 1 onça Corresponde A mais ou menos 28 gramas E já o carretel De 4 onças Corrependia A 113 gramas Mais ou menos Com relação A comprimento Do fio Nós podemos dizer Que o fio Eles são vendidos Com 100 jardas Tá? E essas 100 jardas São aproximadamente Deixa eu pensar aqui Em torno de 92 metros Um carretel De 1 onça Consegue A Proeza De você atar Ou Compor Algumas varas Talvez Umas duas Ou três varas Então Um carretelzinho Desse Consegue fazer Bastante vara de pés Já dá pra fazer Uma boa brincadeira Não esquecendo Então de falar Que existem também Para a construção De varas Ou Para acabamento De partes Das mesmas Ou seja Extremidades Dos acabamentos Das sapatas Como também Demarcar Pontos Onde você tem A logomarca Ou Algum decalque Ou até mesmo Enriquecer A parte Das decorações Que ficam Num tramo Acima Do cabo Nós podemos Usar linhas Metalizadas As linhas metalizadas Também São vendidas Nesses carretéis Específicas Para esse fim Vocês encontram De prata Dourada E cores metalizadas Combinadas Podem ser Mescladas Com as cores Sólidas Que são Branco Preto Amarelo Azul Com essas cores Metalizadas Gerando aí Um requinte Maior E um acabamento Mais refinado Ao seu equipamento Tá? Muito bem Falando nisso Ainda temos Que levar em consideração Que a linha De categoria A Ela serve Tanto para fazer A base Ou a cama De uma guia Ou sapata Tá? Da passadeira Como também Fazer acabamento Sobre linhas Mais calibrosas Como a C Ou a D Tá? E você faz Uma cama Com a linha C E pode Acrescentar Uma linha Um pouco mais fina Para fazer Um acabamento Diferenciado Essa combinação Ou arranjo Vai depender muito Do construtor De varas Com que ele Tem disponível Na mão O que ele Quer Enriquecer Ou fortalecer Ok? Muito bem Bom Dentro desse parâmetro Nós podemos dizer Que essa parte Decorativa Geralmente É utilizado Linhas mais grossas Como a C e a D Para facilitar Esse trabalho Que requer Uma sobreposição Sucessiva De linhas Entrelaçadas Isso dá um trabalho Enorme São usados Muita linha Num pedaço Muito pequeno Do blank Aonde você Vai ter Que ter um trabalho Diferenciado Para assim Aparecer as figuras Que você pretende Mostrar Diamante Peixes E outros mais Ou até nomes Que você consiga Assim fazer Isso já é Um requinte Que você precisa Estudar Fora do contexto De construção de varas E realmente Isso aí É um estudo A parte Tá Muito bem E aí Chegou aquela Grande dúvida Bom Eu tenho O meu equipamento Lá Para ser restaurado Ou até ser montado E eu queria Arrumar uma linha Um pouco mais barata Ou até Uma linha Alternativa Que sugestão Um Melok Fly Poderia me sugerir Linha de poliamida Você usaria Para fazer Atalho de moscas Ou Construir Varas de pescas Utilizando Esse padrão De linha Eu aqui Tenho um equipamento Que já tenho Há mais de 25 anos E ele já foi restaurado Quando assim Sofreu Uma manutenção Devido a Ser um equipamento De pesca de praia Um equipamento De surfcast Ele fica há muito tempo Exposto a todos Os Intempéries Digamos assim Da natureza Marinha Água salgada Salinidade Não é? Amarizia Ventos O estresse Que o equipamento Sofre Quando se Arremessa Quando se briga Com peixe grande Com peixe pequeno Quando enrosca Muito bem Esse equipamento Então aqui Feito nesta baía Ou nesta meia Que eu assim mesmo Confeccionei Mantenho Ele protegido Para O transporte Eu vou aqui Liberar Esse equipamento E nós vamos Ter uma ideia Do que eu estou falando Customização De varas De pesca Ela Inclui Todos os tipos De equipamentos De pesca Seja lá Da modalidade Que você Esteja Assim Se dedicando A restaurar Ou até Customizar Tá? Ou Construir Para Negociar Futuramente A construção Vai ser sempre O mesmo raciocínio Seja uma vara De fly Uma vara De carretilha Uma vara De molinete Com os seus devidos Ajustes Em detalhes De componentes Condições De cabo E requintes Que você Queira Colocar A minha dica Então A partir de agora Nesta parte Do vídeo É falar Da linha De poliamida Que eu Usei Então Para confeccionar Esta restauração Desse equipamento Vocês podem observar Que é um equipamento Bastante antigo Muito 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 Antigo O RioCity Ainda é Num padrão Bastante antigo É certo Que este equipamento Aqui Tenha Mais de 50 Ou 60 Anos Ele Já chegou Para a minha mão Já através De um conhecido Vendedor De loja Muito Antigo Que já foi falecido E a esposa dele Ficou com alguns Equipamentos De pesca E eu Assim Adquiri De forma Muito gentil Ela Praticamente Me doou Esses equipamentos Paguei Um preço Simbólico Por eles Mas estavam Bastante depreciados Eu tive que fazer Uma restauração E a restauração Foi substituir As guias Ou passadeiras Restaurar Toda a parte De componentes E linhas Ajustar O cabo Que era de cortiça Para um cabo Mais ergonômico Me facilitando Me facilitando Então O melhor Empunhamento Tá Tanto da parte Da base Quanto a parte Superior E a parte De cima Vocês podem observar Então Que este blanque Dividido em duas partes É de fila de vidro Já começa aí Ser um blanque Bem antigo E aqui Vocês podem observar Que essa linha Toda que está Em cor Verde-limão É a mesma Que se encontra aqui Tá Logicamente Que não foi esta aqui Mas A mesma linha Que eu utilizei A linha De poliamida Número 60 Que eu utilizei Para fazer Esta vara Garanto a vocês Que em 25 anos Que esta vara Está comigo Ela Tem Este acabamento Aqui Que vocês estão vendo Em perfeito estado Salvo a parte Cromada Que é Um acabamento Aqui Bastante leve E decorativo Não faz efeito De peso Mas somente Decoração Tá Houve O uso De duas linhas Aqui A linha vermelha E a linha Verde-limão Ambas as linhas São de poliamida Exatamente Essas Que vocês estão vendo E recoberta Com resina De uma boa Qualidade Tá Muito bem Isso Me garantiu Aproximadamente Mais de 25 anos De qualidade Sem sofrer Praticamente Nenhum Escurecimento Nem perda De qualidade Ou seja A linha de poliamida Ela atende Bem A quem quer Fazer O uso De montagem De varas Seja lá Na categoria Que você quer Para Uma linha Alternativa Tanto para Atado de mosca Como Para O nosso caso De customizações De varas Tá Então Fica aí A dica Para aqueles Que não sabiam Está provado Que o atado De mosca E a customização Feitas com Esse material Ou seja Uma linha Bastante versátil Barata E ela tem As suas Particularidades Para quem não conhece A linha de poliamida Para então Quem não conhece As características técnicas Da linha de poliamida Vou falar Algumas coisas Sobre ela E também Disponibilizar Uma tabela Que vocês podem Então se referenciar Entre a numeração E a resistência De cada linha Tá Para vocês terem Ideia Essa linha É vendida Em bobinas Com 80 gramas Ou com 23 gramas Ou até maior Se vocês conseguirem Encontrar aí Tá Geralmente Eu consigo encontrar Nessas duas Formatações De bobina A linha Que eu estou Utilizando então Seja na maior Ou menor É número 60 A linha Número 60 Ela bate Em torno De 3.10 Quilos De resistência Já é Bastante coisa Se você quiser Comprar uma linha Então Mais parruda Que essa Com carga maior Você vai ter que Diminuir o número Ou seja É inversamente Proporcional Uma linha De número 20 Segura uma Tensão de Carga De 8.8 Quilos Já uma linha 90 Numeração Alta Pega 2 kg Qual é a diferença Então na tabela Você consegue verificar isso A quantidade De coloração Que você pode encontrar Ou Que os fabricantes Disponibilizam São 45 cores É cor É cor pra caramba Dá pra você fazer a festa Fazer várias Pra a mulherada Que gosta de cores Mais cítricas Ou O lado do rosa O branco Ou cor de abóbora Você pode conseguir Quem gosta de cores Mais neutras Marrom Preto Cores mais Sobres Roxo Você também consegue lá Tá Ou cores mais alegres Aí vai depender Do que você aí Mais gosta Pra customizar Dependendo do padrão De equipamento Às vezes Vale a pena você colocar Uma linha Um pouco mais Luminosa Pra facilitar Até Quando você está Pescando no escuro Foi o caso aqui Nesse equipamento Que eu coloquei Esse verde limão Que se consegue Contrastar bem Quando está Num ambiente mais escuro Ela sobressalta melhor Tá Então Isso aqui não foi só Por uma questão de beleza E sim também De praticidade Quando pesca noturno Bom Com isso Nós temos então A fabricação dessa linha Ela tem um processo Chamado de Bondeirização Ou um certo Processo de Plastificação Também Ela vem Com uma Lubrificação Ou seja Ela serve bem E atende bem Quando se usa Em máquinas De costura Industrial Para costurar Ou sapatos Bolsas Estofados de carro Ou estofados Para confecção De sofás Né E outros fins Como também Para nós Utilizarmos Nosso equipamento De pesca E até No atalho De mosca É uma linha Bastante versátil E fica essa dica aí Uma outra dica Bastante útil Para vocês É confeccionar Um suporte Para colocar Então Os seus carretéis Seja de atado Ou Para Assim Confeccionar E construir As suas varas De pesca Ter mais facilidade De escolher Cores Você pode utilizar A bobina Inteira Como está aqui Ou Passar Para carretéis Menores E assim Você fazer Uma combinação De Uma cor Mais clara Com uma cor Mais escura Ou vice-versa Ou até Fazer mesclagens Isso também Facilita A disposição Esse suporte Então Que vocês estão vendo Aqui Foi feito Com madeira Reciclada E isso aqui Vocês conseguem Comprar em armarinho Ou lojas Que vendem Equipamentos Como máquinas De costura Isso aqui É muito fácil De encontrar Um bom armarinho Você encontra Esse item Com dois parafusos Você fixa E consegue Colocar N bobinas Aqui Que o Carretel Que Eu estou Utilizando Dá para Confeccionar Aqui Umas três Varas de pesca Tranquilamente Antes de eu encher De novo Ou seja Ficou mais Essa dica Para vocês Que me prestigiem No nosso próximo Vídeo Então Nós vamos Avançar Com esse nosso Detalhamento De construção De varas Trazendo mais Alguns detalhes E mais Outras dicas Que eu sei Que vai ser De grande valia Para vocês E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri